Música Música Amém. 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 Nós vamos adorar esse momento nosso Deus. Eu vou adorar esse momento porque ele é Deus. Nós vamos adorar esse momento porque ele é Deus. E ele não vem onde ele é já vindo. O que o verdadeiro adorador adora o Deus. Em esperança e em veridade. Nós vamos adorar esse momento porque ele é Deus. Ele é nosso Deus. Realmente porque ele é nosso Deus. Obre a palmação agora. Adora-lo, ouvindo. Enric esta palmação, adora a palmação. Adora para começar a Palmação de premasirem. Adora o dees Deus. Adora o dees Deus. Adora o dees Deus. Nós vamos adorar esse momento porque ele é Deus. Nós queremos adorar o pilk peão. Nós queremos adorar os pecados lá開as. Nós queremos adorar o pilk peão lágr địa aia. Nós queremos adorar o milagre na hora de darás. Não faz Deus. Nós vamos adorar ele. Porque ele é Deus da figa. Amém. 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 Amém Estão pedidos em um dia de hoje Amém Amém Eu gosto de cantar em uma alma Eu gosto de cantar em uma alma Eu gosto de cantar em uma alma Porque é minha alma Porque é minha palavra Amém Eu gosto de cantar em uma alma Porque é minha linguagem Eu não canto muito em francês Porque não é minha língua Minha língua é língua E eu gosto de cantar Nós podemos cantar a Deus em nossa língua Então nós podemos dizer para as pessoas Nós somos de Deus Quando eu cria, Guilina Mori Eu preciso ouvir meus criações Eu pleiano para as pessoas Quando eu cria, eu cria uma palavra Quando eu cria, eu cria uma palavra Guilina Mori Eu poucas não cria Eu vou cria Guilina Mori Amém. 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 Son nom, c'est l'Esprit Consolateur. Nous 7 dimanche... 5 dimanche. 5 dimanche. Oh, le dimanche, c'est vrai quoi? Adorar a Deus. E agora, São Leis por preying a Deus. Le dimanço é feito adorar. São Leis por preying a Deus. Adorar a Deus. O Senhor, a preying. É dar a glória a Deus. E dar a glória a Deus. O que todos reconhecem em Deus. Quando todos nós reconhecem que Deus é Deus. Amém. São Leis por preying a Deus. Amém. 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 É tudo isso que o homem tem. Que Deus nos reunir com Deus. Primaver-lhe. Para todos nós. Para todas as pessoas. Essa semana. Para isso que você fez para mim. Nós temos que abrir nossa mãos. E dizer para Deus. Para nós. Para a família. E para nós. Amém. Ele diz que você é pênhoso. Você é grande. Você é puissant. Você é maravilhoso. E você dá Ele toda a glória. Deus é a realidade Nós não somos que não creem em Deus Deus é a realidade Deus é a realidade Amém Amém Nós não temos que adorar os fétiches os rios, os armos Nós não temos que adorar para agradecer e não temos que agradecer e não temos que agradecer e não t cabronizar de fim que Deus éучare isso é a vontade que nós queremos adorar Jesus e não Este o Senhor é já esta que o verdadeiro planejando te obriga paciência e te obriga a verdade quando o paiver devemos obrigar o Senhor o tempo é agora essen aqui Amém! Deus Espírito. Nós vamos prazir o Espírito. Nós vamos prazer em nós. Nós vamos prazer em nós. Nós vamos prazer em nós. Nós sabemos que ele é presente É por isso que somos reunidos É não é um mal de Cristo O Cristo quer adorar a Jesus O Cristo quer adorar a Jesus Mas há a adoração e a louvor São duas coisas diferentes Nós precisamos prazer Bouglar a escola Lá liga é hoje Nós precisamos a louvor Vamos prazer E a para o Senhor Multiplazes Preciso para mim Não entendi A adoração Diz-se bêchir É a força É a força Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E dizemos que ele se prostere. Nós vamos fazer isso em dois minutos. Nós vamos fazer isso em dois minutos. Mesmo que as pessoas estão fazendo mal, nós vamos proserter de bom dia. Nós vamos reconhecer sua soberanidade. E reconhecer. Nós vamos reconhecer a sua palavra de Deus Reconhecer a sua palavra E dizer que Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Deus O Deus é Deus Ele é presente Ele é presente Ele é vivo Ele é tão merveilleux Ele é so merveilleux Ele não tem mais Seu nome é eterno Ele é vivo Ele é vivo Ele é puissant Ele é puissant Ele é Emmanuel Meu nome é Emmanuel Ele é Emmanuel Ele é Jesus É Deus Abre a boca, ouvre a boca a moment. Abre a boca, ouvre a boca a moment. Eu pedi a todos os cantores do Senhor. Abre a boca, ouvre a boca, ouvre a boca. Abre 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 a boca, ouvre a boca. Se inscreva no canal. 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 And also, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. And also, 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 Amém. 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 Eu vou ver tudo. Eu vou ver tudo. Eu vou ver tudo. Eu não vou ver as pessoas dançar. Primeiro que eu fui para a igreja, eu fiz um Black Greek or Nancy. Eu sou um musulman. Eu não vou dançar. E como Deus te dançou, eu não tenho que sair. Eu não tenho que sair. Eu não tenho que sair. E eu não tenho que sair. Mas até agora, eu posso ver. Eu vou te ver. Um dia, eu vi um miracle de Jesus Cristo na minha vida. A primeira vez que eu mori AM oti, eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu sou. Eu vou falar para vocês. Eu sou. 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 Como seja. Vamos. O que ele fez, para mim, eu nunca ouviu. O que ele fez, ele fez o que ele fez. O que ele fez, ele fez o que ele fez. Música Vamos, vamos. Vamos, vamos.